O Cartola, para quem não conhece, é um jogo de fantasy game, de futebol. Que trata do Campeonato Brasileiro. É um jogo bem famoso, tem mais de 2 milhões de usuários, é um jogo bem grande. Então, vou mostrar o case aqui da solução que a gente fez para explicar o News Feed, que é um bate-papo que tem dentro do jogo para auxiliar o jogador a conversar com os seus amigos dentro das ligas que ele participa. Então, bem, para começar, eu sou o Alexandre Saboia. Meu nome é Alexandre Saboia, eu trabalho no Cartola FC, no GloboSport.com, já participei do Footpedia, também no Sport TV. Eu trabalho na Globo.com desde 2006, vim do Java. Comecei a trabalhar com o Python em 2009, quando a gente começou a migrar algumas coisas dentro da Globo. E, desde então, eu venho trabalhando com o Python. Então, a agenda de hoje, falar sobre o Cartola e o News Feed, uma arquitetura da aplicação do News Feed, o porquê da escolha do banco de dados, os problemas que a gente enfrentou, os problemas e os acertos, lógico, e os testes de performance e os resultados que a gente obteve. Se quem tiver pergunta no meio da palestra, não tem problema não, pode perguntar. Eu botei até um slide no final, mas é melhor para não perder a pergunta. Então, o Cartola FC é uma das maiores aplicações dinâmicas da Globo.com, se não a maior. O Cartola tem mais de 2 milhões de usuários, como eu falei, e ele é todo rodando em cima do Tornado. É uma aposta que a gente fez lá em 2010 e, desde então, é uma aposta de bastante sucesso, que acabou se enchendo a empresa de Tornados e IndianX, que é uma dupla bastante forte para quem está procurando uma solução web e tal. É uma dupla bastante forte. Então, o Cartola é o maior fantasy game da internet brasileira. Ele é um cara muito grande. Tivemos quase 90 milhões de page views em junho de 2011. E o Cartola chega a atingir, no fechamento de mercado, mais de 30 mil sessões simultâneas. Pessoal escalando o time, fazendo o time para jogar contra os seus amigos. Então, a gente, em 2012, a gente teve, em uma rodada, que pode durar dois dias, de quinta para sexta, a rodada abre quinta do Campeonato Brasileiro e, no sábado, fecha. Então, eu tenho dois dias para o cara escalar o time. A gente tem 1 milhão e 200 mil times salvos nesses dois dias. Então, é um produto de bastante acesso, o volume é muito grande de dado. A base é gigantesca. E, para falar do Cartola, como eu vou falar de MongoDB aqui, o Cartola foi feito em MySQL. Ele roda em MySQL. Foi uma dúvida até do Gabriel aqui na frente. O Cartola roda em MySQL e o Newsfeed que roda em MongoDB. Então, o desafio. O desafio era desenvolver uma aplicação de mural que suportasse todo o volume do Cartola com alta performance e disponibilidade. O Cartola é um produto bem sensível. Então, a gente criou essa interface do Cartola, dessa interface de mercado, onde o cara escala o time e tal. Então, a gente criou aqui na barra inferior esse mural, que nada mais é que um bate-papo que ele tem dentro das ligas que ele participa. Então, ele pode participar de seis ligas privadas. E, dessas seis ligas, ele consegue conversar entre as seis ligas dos amigos. Então, compartilhar os prêmios que ele ganhou, a pontuação que ele fez e tal, para ajudar com que o cara possa lhe pedir. O que eu vejo muito isso acontecer é o cara perguntar, pô, e aí, Ronaldinho, qual é a boa hoje no meio-campo? Ronaldinho, o D'Alessandro, não sei o quê. Então, assim, o pessoal usa isso também para escalar o time, além de só zoar o amigo, sacanear o amigo, como a gente vê muito no Facebook. Aí, não, é um canal mais dentro da liga para falar mais sobre o Cartola mesmo. Então, algumas premissas do News Feed eram a aplicação ser independente do jogo, o jogo rodar nos servidores, rodar nos applications do jogo, e o News Feed rodar separado. Para que isso? Porque se eu tivesse que derrubar o News Feed, eu não teria problema com o Cartola. O Cartola continuaria funcionando sem o News Feed estar ligado. A perda de mensagem não seria crítica, porque a gente tem mensagens que são bate-papo de usuário entre ligas. E, no volume alto, em algumas mensagens do passado, eu poderia perder sem problema, porque não são mensagens importantes, não são, como no Cartola, um salvar time, por exemplo, que eu salvo a escalação do cara para ele participar do jogo. É uma mensagem, e isso não seria tão crítico assim. E a indisponibilidade inicial seria tolerável. O que é isso? Essa indisponibilidade poderia ocorrer devido a a gente não aguentar a capacidade do site e ter melhorias em cima disso. Então, como era um produto para ser lançado nesse ano, a gente tinha pouco tempo para desenvolver, a gente acabou tendo esses insights do dono do produto. Então, isso era um cenário perfeito para quê? Para a gente apostar em uma inovação. A gente pode ser independente do jogo, cair e não parar. Posso perder mensagem e posso ficar indisponível? Então, vamos apostar nas novidades aí. Então, a gente acabou usando essas tecnologias para desenvolver isso. O MongoDB, o Nginx PushStream, que é o Nginx rodando o módulo PushStream, que é um módulo para servir... Um módulo que trabalha... Publish e subscriber para envio de mensagens dentro de canal. Então, assim... Esse cara funciona com... Lá na frente eu vou explicar um pouco melhor sobre ele, mas ele funciona com WebSocket, funciona com streaming ou long puller, o que você achar. Ele tem um suporte bem bacana. E foi um próprio amigo nosso, de dentro da Globo, que desenvolveu esse módulo. Então, a gente tinha o suporte bem ali do lado. E aí, a gente acabou optando que esse cara é bem performático, é um monstro. Usamos o JQuery, o Tornado, como a gente já tinha apostado no Cartola, assim, que é um cara de sucesso. E muito bom mesmo. O Beanstalk D, que pouca gente conhece, é uma fila lightweight aí, parecida com... Se você pensar no Active Me Kill, que é um monstro gigante, o Beanstalk é um carinha bem pequenininho, só para controlar uma solução de fila em Python. É bem simples. E é um cara bastante performático. E o A5 Mongo é um driver para Mongo, que é um driver assíncrono, como diz o nome. Um driver para Mongo assíncrono. E utilizamos o maincast também para compor a solução. Então, aqui, a arquitetura da aplicação. Eu separei em três tópicos da arquitetura, que é a sessão, o Get Message, que é a recuperação das mensagens, e o Post, que é simplesmente o que o Nisfit tem que fazer. Ele tem que saber que o cara participa das ligas e escuta as ligas tais, tais e tais, as mensagens dessas ligas, e como eu envio um post para cada uma dessas ligas. Então, aqui, vamos começar com a sessão, que é a sessão básica. O usuário manda um request para o NGNX com o ID do time dele e as ligas que ele participa. E a gente guarda... O Tornado faz o quê? O Tornado encripta isso, gera uma chave e guarda essa chave no maincast como uma chave de autorização. Então, toda vez que ele for pedir um acesso, um post para uma liga, esse post vai ser validado nessa sessão. Para recuperar mensagens, a gente faz o quê? O usuário, quando entra no Cartola, a gente conecta ele no PushStream, que é um cara que faz a conexão ser streaming. Então, o usuário fica preso num canal, que é dos canais das ligas que ele participa. Se eu participo da liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele pede para ficar no streaming, para escutar essas ligas 1, 2, 3, 4, 5, 6, validado na sessão. E eu retorno para ele sempre as 20 últimas mensagens de cada liga. Então, esse request bate no NGNX que passa para trás para o Tornado. O Tornado faz o quê? Verifica no maincast. As últimas 20 mensagens, se tem. Se não tem, ele pega. Mas se tem, ele retorna as últimas 20 mensagens de cada liga para ir para o PushStream. E o PushStream, ele monta, ele retorna um JavaScript para a tela que a tela monta esse bonitinho ali naquele canvezinho. Então, eu só vou no Mongo caso a mensagem não esteja no maincast. Desculpa. Isso, caso não esteja no maincast. O maincast tem e é grande, cara. Fica na casa dos 5 gigas, cara. Esse do Speed é bem pequeno. A gente não teve o volume esperado. Eu vou mostrar por quê. A gente testou um caminhão e o negócio ficou um pouco menor do que o próprio Cartola. Os maincasts do Cartola são bem maiores. Bem maiores. Então, assim, de forma mais lúdica para explicar como funciona entre as ligas, o usuário participa da liga 1, 2 e 3. Eu nem sei se eu botei os outros. Acho que eu botei 2 e 3. Vamos chutar. O usuário participa da liga 1 e ele quer mandar uma mensagem para a liga 1. Então, o PushStream se encarrega de dar dessa mensagem. Essa mensagem eu passo ela toda para trás de enviar a mensagem para os enginex que respondem às ligas dos usuários. Então, se o usuário conectou na máquina tal que tem esse enginex PushStream, o PushStream vai receber essa mensagem e manda para o canal tal. Então, a mensagem vai para o canal tal. E aí, a mesma coisa funciona para um outro canal do próprio usuário mandando. E que funciona para qualquer canal que ele participa. Então, explicando mais a fundo um pouco. O usuário manda uma mensagem que está no streaming já, vários usuários. O usuário manda uma mensagem para o enginex. Esse enginex passa para o tornado que verifica a chave de permissão se ele pode ou não mandar a mensagem. Grava no MongoDB e insere na fila. Por que isso? Por que eu não posso mandar direto? Porque esse fork que a gente faz de gravar no banco e depois mandar em uma fila faz com que o tornado ganhe muito performance. Porque para ele botar em uma fila é muito simples. Ele bota no banco, é muito simples e bota na fila. Então, eu teria que ter algum processo para enviar uma mensagem para o enginex. Por quê? Porque esse enginex trabalha com um publicador. Então, eu preciso mandar uma mensagem para o enginex falando, cara, publica essa mensagem para esse canal. E aí ele envia a mensagem para os canais. Então, o que a gente fez foi salvo no banco e salvo na fila de Beanstalk e crio um dimo, um cara para ficar rodando que faz o quê? Que lê essa fila e fica inteirando nessa fila. Para quê? Para pegar e enviar a mensagem para o enginex e mandar a publicação. Ah, publica essa mensagem. Publica essa mensagem. Para a liga tal. Publica essa mensagem para a liga tal. Então, isso faz com que o cara receba as próprias mensagens. As próprias mensagens. Se ele participa da própria liga, ele provavelmente vai receber a própria mensagem dele. Porque é uma mensagem em broadcast. Então, o que a gente fez na arquitetura mesmo da máquina do Newsfeed? A gente criou uma ideia de box. Como essa aplicação foi feita em 2011 e as soluções de cloud ainda não estavam tão famosas como agora, que agora a gente tem em qualquer servidor que a gente tem fora, a gente tem isso. A gente acabou criando a ideia de box. O que significa isso? Se eu quisesse escalar esse produto, eu poderia escalar ele horizontalmente, facilmente. Por quê? Porque eu tenho todos os componentes da aplicação em uma só máquina. Então, eu conseguiria ter um engine X para sete tornados, cinco dimons desses rodando, lendo essa fila, uma fila só de controle e esse maincast para checar sessões que vai participar de todo o maincast de todas as máquinas. Então, caso eu quisesse escalar isso, era só eu colocar mais caixas dessa ligadas ao próprio MongoDB. Por quê? Porque eu tenho esse ganho horizontal. Não precisaria... Eu teria várias instâncias de tornado para essa máquina, instâncias de tornado para outra máquina, engine X, tudo isso ligado a um só MongoDB e isso aumentaria a performance brutalmente. Então, isso foi bem legal. Não sei se vocês... Porque hoje o Cloud faz... Desculpa, volta. Não, a gente já começou grande. Mas é porque a gente tem a preocupação lá, a Globo tem a preocupação grande em atender os usuários e dificilmente a gente vai entrar com uma coisa subestimada. Então, isso, a gente entrou mais quente. Mas, assim, essa solução é a mesma ideia do Cartola. O Cartola tem o mesmo porém, que é ter a ideia de boxes e tal. Por mais que trabalhe com outros... A gente não tem o push stream, o Cartola não trabalha com esse módulo. Mas essa solução, ela se adequa muito bem a isso. Por quê? Porque eu poderia... Caso eu tenha um puta volume agora, eu preciso ter mais máquinas. Então, eu consigo direcionar esse fluxo para outras máquinas, além de ter isso. Hoje a Amazon faz isso transparente. Ah, pô, pegou... Mas nessa época que a gente construiu isso, isso não tinha disponível. E na própria Globo, que a Globo hospeda isso lá na própria Globo. A gente não faz hospedagem lá fora. A escolha do banco para o Newsfeed. Então, como eu falei que era um grande ponto para a inovação, a gente lá na Globo sempre usou... Era o Oracle, aí migramos para o MySQL. E aí começou essa leva de... NoSQL, NoSQL, NoSQL. E aí, como a gente tinha uma grande chance de inovar, a gente decidiu que, para esse caso, a gente precisava de velocidade. E não precisava de um SGBD completo, que é o quê? Pô, tipo Constraints, todos aqueles cheques que tem MySQL, Oracle, que o NoSQL não tem necessidade de ter. Não tem esquema. Esse cara tem o failover automático. Pode escalar a escrita com o Sharding. E para escalar a escrita no MySQL, não sei quem já teve esse problema. Não é um problema simples de resolver. A gente acabou decidindo por usar o MongoDB. E aí foi uma quebra de paradigma grande dentro da Globo, porque ninguém usava esse MongoDB ainda. E a equipe de banco de dados que dava suporte à produção não tinha esse conhecimento. Então a gente teve que buscar isso. E foi bem legal, porque acabaram outras aplicações surgindo usando o Mongo. Um pouco da arquitetura do Mongo para o Nesfid. O Mongo lá a gente trabalha com primário e secundário, que faz esse failover automático. E um árbitro. Para quem é esse árbitro? Para decidir quando essa máquina cair, apontar o tráfego para outra. Então ele faz isso automático. Como esse cara é muito leve, a arquitetura nossa que a gente tem de produção de banco lá é o quê? A gente trabalhar com um árbitro compartilhado, que usa o Nesfid, que usa dentro do Nesfid, e também consegue usar esse árbitro, essa mesma máquina, para responder a outro réplica 7. Então, se tiver outra aplicação, sei lá, vou chutar uma aqui, nem sei, Receitas. Receitas também pode estar em um outro Mongo que responde para o árbitro na mesma máquina, que é um cara bem leve. Então um pouco dos problemas enfrentados aí, desse caminhar aí, que é bem difícil. Um primeiro problema, que é um problema clássico, é a estrutura da coleção. Quando a gente sai de um paradigma relacional para esse NoSQL, a gente já faz isso sem querer. A gente começa a modelar o banco de forma a que fique parecido com o modelo relacional. Então isso traz alguns problemas, e para o Mongo deixou isso claríssimo. A gente começou a modelar dessa forma, botando o ID, trabalhando com uma data em um hash, em um mili, para a gente facilitar no encontro lá no JavaScript. Colocamos auto-relacionamento no comentário. Porque é post de post. Ah, post de post, auto-relacionamento. E a mensagem, a gente tinha botado uma mensagem com vários caracteres para uma coisa mais ou menos meio similar à Twitter e tal. A gente estava botando um campo muito grande. E aí, a gente vê que, pô, a gente teve que revisar o ID, porque o ID não tem necessidade, o Mongo já tem um under ID lá. A data, o formato, a própria data do Mongo. O tamanho da mensagem, que era uma parada importantíssima para o tamanho do teste que a gente queria fazer. A gente fez teste com 100 milhões de posts. A base do Mongo estava com 100 milhões de posts e com máquinas bem grandes. E isso acusava claramente o tamanho da mensagem. E um grande, um ponto legal de falar, que é o comentário, que esse auto-relacionamento era muito ruim para o Mongo. Então, a gente começou a trabalhar ele com uma rede de comentários dentro da própria coleção. Então, isso facilitou muito. para a gente começar a desenvolver todo o trabalho em comentários. O cara que apaga um comentário de um post, facilitou bastante isso. Porque o Mongo já tem umas queries malandrinhas que já fazem esse acesso bem fácil em cima disso. Essa é a dica grande. Quem for trabalhar com o Mongo e não conhece nada, dá um flush no relacional, porque é complicado você trabalhar com a mesma coisa. Talvez você não sinta tanta diferença se seu volume de dados for pequeno. Mas para um volume grande, isso faz bastante diferença. Daí o caso. Trabalhar com a massa de dados toda. A gente trabalhou com 100 milhões de mensagens na nossa base de teste. E isso ficou bem ruim. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com um work set reduzido para minimizar as consultas no banco. As mensagens dos últimos dias são dos últimos sete dias. Por que eu estou falando isso? Porque o Mongo levanta para a memória toda a base que ele puder. Você estarta ele e levanta essa base para a memória. E isso, com 100 milhões de mensagens, as nossas máquinas não tinham memória para aguentar, para levantar todo esse banco do Mongo. E aí, o que acontecia é que ele ficava com parte no banco, parte no cache dele, na memória. E aí, ele não conseguia ter a mesma performance para dar um comentário, dar um post e ir para outro. Porque ele tinha que fazer IO toda hora. Então, com o work set reduzido, eu fazia com que toda a consulta que eu queria ficasse na memória. Então, foi show de bola. Então, outro problema era que a gente usou a biblioteca Paimongo para desenvolver. Que é uma biblioteca bem famosa. Só que era uma biblioteca síncrona. Eu já vi algumas versões aí na internet falando que o Nego já fez uma versão assíncrona e tal. Nunca cheguei a testar. Na época, não existia. E isso ferrava a gente. Já ia falar um palavrão aqui. Isso ferrava a gente porque cada instância de Tornado fazia uma query por vez porque é síncrona e aí a gente não conseguia ter a performance que a gente queria. E aí a gente acabou usando a biblioteca assim que Mongo, que é do Bitly. Essa biblioteca ela faz com que ela usa o modo de implementação assíncrono do Tornado e a gente conseguiu dobrar a quantidade de posts e aumentar 40% do get das mensagens. Biblioteca bem legal e bem simples de fazer para trabalhar com aqueles callbacks do Tornado. É um pouco da implementação do Tornado. Não sei se alguém não conhece. Aqui é a implementação síncrona do Tornado. Bem simples. Um Hello World bem simples. E essa aí é a solução que trava sempre. E essa solução não bloque que responde a callback. Isso aí faz com que ela enfilere o próprio Tornado consiga enfilerar e fazer as requisições de forma assíncrona. E esse é bem mais performático. Uma alternativa nova para esse AssimC Mongo é esse Motor, que é um cara que está bem famoso aí e a gente não chegou a alterar ele, a alterar a biblioteca, fazer testes e tal. Mas se eu fosse sugerir hoje para vocês dariam uma olhada, seria essa, o Motor, que é um cara bem recente e está recebendo bastante contribuição. Um cara bem bacana, bem atualizado. Os acertos aí. A criação de uma camada intermediária de cache entre aplicação e banco. Isso se você tem uma aplicação grande com volume de dados e uma aplicação que vai tomar porrada, você tem que ter. isso aí é indiscutível. Por mais que o seu servidor seja muito bom, você precisa de uma camada de cache. A utilização do módulo PushStream, que foi um grande acerto, um módulo do nosso vizinho lá, um amigo nosso de dentro da Globo, Vandenberg, que desenvolveu esse módulo e é um módulo porrada mesmo. Ele chega a aguentar mais de 200 mil, 300 mil pessoas conectadas em um canal. É uma parada absurda. E a escolha do MongoDB como base, como database lá. É simples, robusto e rápido. Então, era isso que a gente precisava para essa solução do Nusfeed. Entrando um pouco mais no PushStream, porque é um grande módulo aí, a explicação perfeita para isso é o quê? É um módulo Nginx super performático para trocar mensagens no estilo Publish Subscriber. Quem precisa de um Publish Subscriber, cara, dá uma olhada nesse cara, porque ele é muito bom. Eu preciso que um admin mande um broadcast para um monte de pessoa que está escutando um canal. Ah, eu estou fazendo uma palestra online, pô. Então, tem vários cases que você pode usar isso. Ele é um cara bem foda. E suporta o Event Source, WebSocket, Long Pooling. E, pô, quem não perdeu ainda é o imortal iframe que está aí de hoje. E, pô, teste de performance, né? Durante todo o desenvolvimento dessa aplicação, a gente teve grande preocupação em teste de performance. Então, nada mais justo que você fazer seus testes ao longo do desenvolvimento. Não esperar para que isso seja feito no final, porque no final sempre você vai ter problema e aí o seu prazo já está mais curto e sempre tem impacto. Então, isso aí identifica os gargalos. A gente identificou os gargalos no acesso ao Mongo. Pô, essa ideia da Lib foi, saiu de lá. Todo o esquema de cache, de mensagens das 20 últimas, todo o working set reduzido que a gente teve. Foi necessário fazer testes de performance, não tem jeito. E trabalhar com uma massa de dados grande. Porque não adianta nada. Pô, eu podia trabalhar aí com, sei lá, 200, 300, mil, 2 mil mensagens. Mas não seria o meu cenário de produção. Então, não fazia sentido a gente trabalhar com um cenário pequeno. Trabalhamos com muito grande e acabou dando muito certo. E, pô, a dica aí é faça do Apache Benchmark seu amigão. Para quem não conhece, isso é uma plataforma de teste da Apache que faz teste na sua máquina mesmo. Por mais que ela não dê o resultado perfeito, excelente, porque você está rodando da sua máquina e vai dar a performance da sua máquina. mas ele consegue ter um número de requests bom para que você faça um próprio comparativo na sua própria máquina. Então, você vai ver que aquilo está muito ruim e aí você começa a evoluir a sua aplicação, mesmo que sem você precisar passar para uma outra área de testes. Pô, tem um pessoal de teste que tem que validar a minha aplicação, tem que depolar no servidor novo, tem o que fazer. Você não precisa fazer nada disso. É bem mais tranquilo de fazer. O resultado que a gente obteve com isso foi, com todo esse cenário, a gente teve uma otimização grande com requests, usando o streaming, porque se a gente não usasse o streaming, a gente teria que usar talvez um long pull ou alguma outra coisa que fizesse get digestão lá, tempos em tempos. Esse cara não faz isso, ele recebe as mensagens em tempo em tempo de publicação. E, pô, a gente conseguiu aumentar o tempo do usuário, que era de menos de 5, o tempo do usuário na página, que era de menos de 5 minutos para mais de 20 minutos. O pessoal olhando esse... Isso é uma métrica muito importante para quem trabalha com grandes portais, o tempo de permanência do usuário na página. Então, a gente tem um dos maiores tempos. A gente abriu um canal de comunicação dentro do próprio cartola para os usuários de mesmas ligas, que foi uma coisa bem bacana. E, no final, eu trabalhei com 100, e, no final do ano de 2012, a gente teve 3 milhões de mensagens. Então, pô, eu testei para 100 e eu tive 3. Então, a gente estava com uma aplicação gigante para uma coisa que não foi tão grandona. Então, é isso aí, galera. Ninguém tem alguma pergunta aí? Fala aí. Quando a gente começou a desenvolver isso, o Facebook no Brasil ainda estava andando ainda. Agora a gente já está correndo. Então, o Facebook deu uma enxugada nisso. Mesmo a gente tendo soluções dentro do Cartola para o que usa o Facebook, fazem os posts e tal, controla até o próprio cartoleiro, informa cartoleiro, faz tudo dentro do Facebook, a utilização do News Feed foi bem pequena. Eu não sei, talvez, deixa eu tentar passar aqui e voltar naquela tela, pelo design da aplicação, porque o design da aplicação ali na barra ficou meio escondida mesmo, sabe? Então, possivelmente o usuário nem tenha percebido que isso aqui seja um mural, entendeu? isso aí pode ser um grande vilão nisso. Então, como a gente não refei o design do Cartola, a gente não podia mexer nisso, a gente tem até a ideia de mexer nisso e levar essa coisa para ficar mais amplificada, mas ficou meio escondidinho mesmo. Mas isso aí não corresponde ao volume do Cartola, o volume do Cartola é uma coisa bem maior, bem maior, e, portanto, a gente estava esperando 100 milhões de posts. Sim. Oi? Eu nem comentei isso, porque eu estava esperando alguém. Então, esse é o tópico de uma outra palestra que a gente tem, que é a palestra do Cartola em si. Então, esse tópico que você falou era o Cartola feito em Java. O Cartola feito em Java, ele tinha uma... Ah, sim. Era o Cartola feito em Java, o Cartola tinha sido feito por uma outra empresa e tal, e os caras optaram por uma forma mais difícil de desenvolver, então, a coisa ficou meio complicada, porque eu preciso processar milhões de times, atualizar isso durante algumas horas. E nessa plataforma Java, isso acontecia em 12 horas, 15 horas, ou então dava erro e não acontecia, levava 24 horas. Aquele cara ali, o Claudio Braga, esse aqui, ele cuidou bastante desse sistema que era feito por outra empresa, e ele ficou noites, diversas noites sem dormir. Não que esse novo não tenha deixado a gente sem dormir, mas, assim, foi bem menos. E nesse novo, a gente já conseguiu levar isso para menos de 3 horas. Então, a abertura a gente faz em 2, dependendo da rodada, até a última rodada, 38, a gente faz em 3 horas, redondo. Então, foi um avanço muito grande, e isso devido ao Paito, a gente consegue rodar a arquitetura da aplicação mesmo, não só a linguagem em Python em si, porque a linguagem, ela influencia, mas não é 100%. Se você tiver o teu design da aplicação ruim, tu arquitetar isso de uma forma que não seja bacana, pode ser a melhor linguagem do mundo para os hub, para os rubistas, que é lindo, pode não ser o bom, pode não ser o Pythonista no fogo, gostar do Python, o Java, o cara também não dormir com o Java e olhar para isso. Eu era de Java até então. Quando entrou o Cartola, eu tive que migrar para o Python e não sabia nada para desenvolver o Cartola. Então, foi uma coisa, uma experiência bem bacana. Hoje, não me arrependo de nada, foi uma grande aposta, mas é bem complicado. O Cartola no Java era Oracle. Por isso. Mas é isso, suporte, suporte de fora. Vou te falar. Bom, a gente tem que ver uma aplicação bem parecida, não é? No estilo Cartola, tem uma transmissão de jogo online e a gente usa streaming de texto. Eu olhei muito o internet para o streaming e um dos motivos que eu não estou usando o ELA é eu ter que recompilar o internet. Vocês, se tiver algum problema de compilar o internet, vocês têm que manter essa compilação e lá para algum motivo saiu o Vale de Simbrances, não sei se tem que atualizar ou seja, algum problema de isso? É, não, a gente trabalha com, o cara que desenvolve ele trabalha bem perto de mim, então, eu dou dois pulos e estou no cara. Mas, a gente não teve problema desse tipo, porque as versões de pull stream são versões bem estáveis. Essa versão que roda, por exemplo, já temos diversas outras versões do Indianex, essa versão que roda aí, se eu não me engano, é uma de 2012. do início de 2012. Então, nem está tão atualizado assim e, que assim, o módulo foi bem feito. O módulo tem dois, o módulo é um módulo de segurança, só que eu digo o internet e sair alguma coisa de segurança. Não, entendi. O que você mexe no internet é o que é mais difícil. Sim. O que você mexe no próprio módulo e é um brasileiro que está mantendo? Aham, é, a gente também procura assim, está o máximo atualizado com as versões do Indianex, mas não é uma coisa que a gente persegue não, está só se for uma falha grande de segurança e a gente vai atrás mesmo. A gente não tem, não tem por que ficar alterando e a versão se não tem um benefício muito grande. Ah, mudei a versão para dois, para três, 1.5, para 1.6, porque saiu isso, isso e isso, mas isso não me refere, não faz sentido eu adaptar isso e botar. Mas assim, a gente tem um pessoal de infra bem atento a isso e a gente não está sentindo, assim, estou dando meu sentimento, A gente não teve esse, esse insight, assim, ah, pô, caraca, mudou a versão do Indianex, preciso recompilar agora. Não é bem assim, acho que você pode, se for um feedback, vou te passar, você não precisa ficar preocupado com isso, que eu acho que se você botar ele em cima de uma versão, vai ser bem tranquilo você viver naquela versão ali. Caso surja uma nova versão de Indianex que corrige um bug muito foda, porra, aí talvez você tenha que sofrer isso e tal, mas assim, eu acho que no nível que está o Indianex hoje, eu uso ele desde 2009, pô, ele está bem ninja, cara, esse cara aí é um dos melhores que a gente tem no mercado aí, com certeza. É, cara, assim, então, pô, é, assim, não o push stream, mas, não o push stream, mas, mas o, o módulo de Indianex, essa combinação, cara, Indianex tornado, pô, é muito bom, cara, então, pode mandar ver, já é, é a última, fala aí. Você tem que esquecer essa parte de relacionamento, porque eu também tive problema com isso, quando eu fui fazer uma aplicação, não, isso é, é o, é a chave, cara. Obrigado, pessoal, qualquer dúvida aí, eu, tudo bem,